A guerra na Ucrânia está completando seis meses. E se a sua impressão é de que nada mudou muito há um bom tempo, não é por acaso. Já faz quase quatro meses que não ocorrem mudanças importantes nos frontes da guerra. A verdade é que nem Moscou nem Kiev vêm conseguindo avançar. Um impasse. Mas agora, meio ano depois, o momento parece ser de inflexão. No final de julho, algo novo começou a ocorrer. As tropas russas sob pressão passaram a ser atacadas em seu próprio território, ou pelo menos no que a Rússia considera ser território dela. A Ucrânia vem falando em um possível grande contra-ataque para recuperar territórios hoje controlados pelos russos. Mas será que há chance disso ocorrer? A guerra começou assim. As tropas russas entraram na Ucrânia por três regiões. As que estavam em Belarus, um país europeu fiel ao Kremlin, rumaram ao sul com o objetivo de conquistar Kiev. As que estavam na Rússia invagiram o leste da Ucrânia pela região do Dombás. E as forças de Moscou na Crimeia rumaram para controlar o sul da Ucrânia. A investida pelo norte não deu certo. Um mês e meio depois do início da guerra, os russos se retiraram dali para se concentrar no leste e no sul. Moscou teve sucesso para controlar uma boa parte do leste e do sul ucranianos, e hoje domina um corredor terrestre que chega até a Crimeia. Bom, mas isso foi lá no início da guerra, quando o conflito não saía do noticiário no mundo todo. Mas já faz tempo que ninguém avança muito. A Rússia não consegue controlar toda a província de Donetsk, no leste, que Moscou reconhece como independente e gostaria de anexar. Kharkiv, que fica no limite do fronte leste, está sob controle ucraniano, mas sofre frequentes ataques russos. E o oposto ocorre em Kersom, no fronte sul. A cidade é controlada pelos russos, mas sofre ataques constantes dos ucranianos. Ali, as pontes sobre o rio de Dnieper, um dos mais importantes na Ucrânia, são alvos de frequentes ataques de Kiev, o que atrapalha ainda mais o abastecimento das tropas russas e possíveis avanços. Os dois lados também já tiveram muitas perdas humanas e materiais. É um número difícil de estabelecer de forma independente. No final de julho, a CIA, que é a agência de inteligência americana, estimou que cerca de 15 mil russos haviam morrido. Isso significaria até então mais de 100 mortes por dia. Kiev afirmou recentemente que cerca de 9 mil soldados ucranianos morreram. Lá no início do vídeo, falamos da guerra no território russo. Eu me referi a explosões em bases militares russas na península da Crimeia, longe das áreas em combate. A Crimeia foi anexada por Moscou à força em 2014 e tem um enorme significado estratégico e simbólico para os dois países. A península já pertenceu à Rússia no passado. Nos séculos 18 e 19, os pesquisários assentaram ali russos étnicos. E o Stalin prosseguiu com essa política. Como resultado, a maioria da população da Crimeia hoje é pró-Rússia. Nos tempos soviéticos, a sede da frota russa do Mar Negro estava localizada ali. Foi somente em 1954 que a Crimeia foi anexada à então República Socialista Soviética da Ucrânia. E continuou sendo da Ucrânia após o colapso da União Soviética. Moscou exige que Kiev reconheça a península como território russo, como uma das condições para encerrar os combates. Sebastopol, na Crimeia, é hoje o único porto significativo sob controle russo, livre de gelo durante todo o ano. Já a Ucrânia considera a Crimeia seu território e afirma ter o objetivo de retomar o controle sobre ela. Uma tarefa difícil, dado o imenso esforço militar necessário e a lealdade da grande maioria dos habitantes à Rússia. Mas essas explosões na Crimeia servem para outro objetivo. São uma forma de enfraquecer um elo fundamental da cadeia logística da máquina de guerra russa. E o que foram esses ataques à Crimeia? Começou em 31 de julho, bem no dia em que a Rússia celebra anualmente a sua frota naval. Um drone, carregado com explosivos, caiu no quartel general da frota russa no Mar Negro, em Sebastopol, na Crimeia, ferindo cinco pessoas. As comemorações foram canceladas. Moscou acusou nacionalistas ucranianos pelo ataque, enquanto Kiev negou envolvimento. Em 9 de agosto, os ataques subiram de patamar. Caças russos e a pista de decolagem de uma base aérea na Crimeia foram destruídos em uma série de explosões. Essa base aérea fica na costa oeste da Crimeia, a cerca de 300 km do batalhão militar ucraniano mais próximo. Até então, não se esperava que poderia ocorrer um ataque tão longe das forças ucranianas. Tanto que muitos turistas russos passavam suas férias de verão na região da base aérea. Eles tomaram um susto com as explosões e deixaram o local às pressas, provocando longos congestionamentos. Dessa base aérea, partiam caças para fazer ataques no sul da Ucrânia. Segundo imagens de satélites, pelo menos oito deles foram destruídos, cada um custando algumas dezenas de milhões de dólares. Especialistas avaliaram que pode ter sido a maior perda de caças militares em um mesmo dia desde a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, Kiev não reconheceu a autoria do ataque, mas enviou sinais de que era, sim, responsável. Autoridades ucranianas sob anonimato mencionaram uma unidade de elite que estaria operando na Crimeia com apoio de guerrilheiros locais. Já Moscou atribuiu as explosões a um acidente. Mas analistas militares consideram isso pouco plausível, já que elas ocorreram em mais de um ponto diferente da base aérea ao mesmo tempo. Uma semana depois, novas explosões foram registradas na Crimeia em três locais diferentes, incluindo duas bases militares russas. E não foi só na Crimeia. Entre esses dois episódios, foram registradas explosões em uma base aérea militar em Belarus, a 30 quilômetros da fronteira ucraniana. Kiev afirma que essa base aérea é usada por Moscou para atacar a Ucrânia. Mas o que significa isso nesse momento da guerra? A Rússia está começando a perder? Uma leitura possível é que as recentes explosões na Crimeia indicam que os russos estão tendo dificuldade para proteger a logística operacional deles. E a logística costuma ser decisiva para o desfecho de guerras. O general da reserva dos Estados Unidos, Ben Hodges, ex-comandante supremo das forças americanas na Europa, fez um paralelo com o momento decisivo da Segunda Guerra. Em 1943, os combates entre os exércitos russo e alemão no sul da Ucrânia se arrastavam por meses, até que os alemães, com dificuldade para manter as linhas logísticas seguras, se retiraram para o lado oeste do rio de Nipe, o mesmo que hoje vem atrasando o avanço russo. A Dutch Valley entrevistou o general Hodges. Ele afirmou que essa vulnerabilidade russa demonstra uma oportunidade para a Ucrânia fazer uma contra-ofensiva. Mas isso só será possível se Kiev receber de países do Ocidente os equipamentos militares necessários para isso. Ele mencionou mísseis com alcance de 300 quilômetros, além de veículos blindados e tanques para que os militares ucranianos possam avançar na reconquista do território. No fundo, a equação é a seguinte, segundo o general da reserva Hodges. O Kremlin está no momento sem recursos, pessoal ou energia para uma outra grande ofensiva, e esses ataques em seu território minam aos poucos a sua infraestrutura. Enquanto isso, Kiev está tentando se fortalecer, mas também sofre falta de pessoal e depende da boa vontade dos países do Ocidente. Se chegar a um ponto em que o exército ucraniano estiver forte o suficiente e a infraestrutura da Rússia estiver suficientemente enfraquecida, então há condições para um grande contra-ataque. Se isso vai de fato ocorrer, só os próximos meses irão. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal.